mas a gente tem visto por exemplo nos Jogos Olímpicos existe claro uma torcida de nós todos para os atletas brasileiros, mas não em detrimento dos adversários dos esportistas de outros países que estão concorrendo tem uma situação que vem muito a mente isso em 2016 no Salto Convárago o Thiago Braz ele disputou a final com o Renaud Lavalini e houve uma saravada de vaias o atleta francês, tudo ele errou as tentativas dele e o Thiago Braz foi campeão olímpico o cravo recorde olímpico e tudo mais isso no Engenhão perto de onde mora o Pedro Henrique Marum nosso gigante Pedro Henrique Marum nesse ano a gente, é claro não tem torcida lá em Tóquio a gente vê sim as manifestações das pessoas aqui e eu vi, vejo vi muita gente pô, torcendo para para a menina japonesa cair para a Raíssa ser campeã e tal eu queria que vocês colocassem isso se isso, na verdade o que tem acontecido nas pistas o que aconteceu no domingo se isso, na verdade, reflete um pouco essa cultura do brasileiro de querer ganhar a todo preço não importa o que aconteça com o seu adversário que o seu adversário não é seu inimigo mas que isso acaba reverberando dessa forma queria que vocês falassem sobre isso se tem alguma coisa a ver ou se é viagem minha sobre isso olha, Fernando eu vou concordar com você eu acho que a gente não precisa transformar tudo em um campo de batalha e a Olimpíada é legal por isso o chamado Espírito Olímpico de você analisar o que o esporte faz o que o esporte proporciona a conquista a batalha que um brasileiro teve para chegar ali o atleta de outro país também teve uma outra coisa diferente mas eles estão ali pelo mesmo objetivo estão ali acima de tudo pelo esporte bom, eu desde pequeno eu pratiquei esporte fui inserido no contexto do esporte de praticar esporte a gente sempre aprendeu isso sempre foi passado isso para mim que o esporte é mais do que o resultado que o esporte é você aprender a competir é você aprender a reconhecer o outro você aprender a respeitar o outro você aplaudir a conquista do outro você aprender saber perder e eu acho que as pessoas precisam passar às vezes por um processo de aprender a torcer de você beleza, eu torço lá pelo Fernandão o Fernandão vai ganhar a medalha ah, que o Bertão se exploda não não é assim que o Fernandão supere o Bertão e ganha a medalha desculpa por usar o Bertão como o adversário do Fernandão gostaria que os dois ganhassem inclusive a gente já desse jeito vai ter logo menos uma live aqui na Twitch eu e o Bertão disputando no box as diferenças mas eu acho que as pessoas precisam aprender a torcer você não precisa torcer para o fracasso do outro você tem que torcer para o cara que você está ali acompanhando para o time que você gosta para ele superar não para o outro se prejudicar e aí quem você está torcendo levar eu vejo o esporte dessa forma e da mesma forma que eu fiquei muito feliz com a Raíssa conquistando a medalha eu fiquei muito feliz de ver as outras meninas subindo no pódio porque é um marco histórico para a vida delas para o esporte do país delas então eu fico feliz com esse tipo de coisa é claro eu gostaria que tivesse sido ouro mas o bronze foi maravilhoso comemorei bastante aqui em casa e em nenhum momento eu vou ficar torcendo para a pessoa cair para a pessoa se machucar longe disso tem que desmutar com o encanto de falar você vai falar ou eu posso falar pode falar fala depois cara eu acho essa questão da Olimpíada o que me espanta é que é tudo adulto é tudo barmanjo que tem esse pensamento são pessoas que vem muitas coisas assim antidesportivas com razão elas vêm muitas como barbárie como absurdo e aí numa competição que tem seu país você vai desejar o mal do outro você vai desejar a queda do outro depois não adianta você chegar na rede e você vai falar assim eu estava me sentindo tão arrependido tão culpado de torcer para a menina japonesinha cair no chão enquanto ela disputava com a raiz não você não estava porque se você estava desejando aquilo você não estava está querendo mesmo então para de hipocrisia assumir que você estava desejando mal da pessoa me incomoda demais eu acho concordo com o Lucas quando você fala você tem que torcer para a pessoa ganhar por méritos ali acho que isso é o bom e é aí que que vale muito por exemplo o ouro da atleta japonesa contra a Raíssa a Raíssa fez uma apresentação brilhante ela fez fez manobras incríveis ela não cai ela cai uma vez só então ela tem todos os méritos ela deve comemorar muito a vitória porque ela foi perfeita ela sem ajuda de arbitragem por exemplo como o pessoal quis insinuar então eu acho assim você tem que torcer para ganhar por méritos por por ser o melhor mesmo não porque o outro caiu não por torcer desejando mal para o outro